Aí rapaziada, o turbo ouvindo, vocês não gostam de barulho? Rapaziada, olha o que a gente veio trazer pra vocês, mano, o golzinho turbo, cara, do parceiro aqui, ó. Tá igual ozinho do Digão, o Tchuller. Se liga no bagulho, que brabo. Olha essa roda aqui, rapaziada. Mano, você é louco, hein? Pô, como que chama essa roda aqui mesmo? Hum, agora eu não vou lembrar, mano. Aí o dono do golzinho, trampa com nós lá. Salve, rapaziada. Mano, o bagulhozinho é turbo, rapaziada. Mano, se liga no naipe do bagulho. Tá muito top, cara, muito top de verdade. Parece o do Digão, cara. Bancão recaro, pra vocês verem aí, ó. Recarão. Esse modelo aqui é do Golf GTI, não é, mano? Listradão assim? Sim, é. Golf GTI, olha os contagiiros, rapaziada. Tá com quantos quilos de turbo? Ah, acho que tá um quilo e meio, mano. Um quilo e meio? Um quilo e meio. Nossa, o bagulho puxa. Rapaziada, se liga o tamanho da turbina. Olha o caracol. Olha o tamanho da turbinona. Cê é louco. Ele não é injetado, né? Não é injetado, injetado. É futec. Ah, futec. Mas dá pra pôr mais pra frente. Vai pra frente, né? Mas, mano, o bagulhozinho... Rapaziada, o negócio chama, hein? Turbão chama de longe o barulho. Estrala. Essa barra de antitorsão aqui é só em cima. Embaixo eu metei, né? Tá embaixo também. Tá com barra, rapaziada, de... Antitorsão. Antitorsão ali no... Ah, não torcendo a pista, né? Joga pro lado também. Joga pro lado, né, mano? E aí, rapaziada, o que vocês acham? Vocês acham que eu devo trazer um vídeo de dia aí pra vocês aí? O Paulão tá ali, ó. Do goleto aí acelerando. Vocês deixem aí nos comentários que eu vou ver. E... Mano, liga as luzes aqui dentro aqui. Só pôr o pessoal dar uma... A vista do bagulho. Por dentro do bichão. Dá uma ligada aí no bagulho. Vamos ver. Se liga, mano. Olha o barulhão do turbão. Nossa, mas é que essas rodas aí, ó. O negócio picou. O bagulho tá top demais. Só um falou que tá queimado. Aí, se liga, rapaziada, no barulhão do bicho. O bichão tá o brabo. Tá o brabo, cara. Tá o brabo. Mas, rapaziada, o que vocês acham aí do golzinho? Isso é louco. Só pelo barulho de longe. Pô, eu tava longe com o meu carro. E deu pra escutar aquele bagulho enchendo. Ô, sabe a hora que enche, mano? É, mano, é só você tá lá atrás que você vê a sensação do seu carro. De verdade. Olha que o bagulho... Olha que o bagulho vem enchendo, cara. A pressão, o barulho vai ficando mais alto. O bagulho vai dando um eco na pista, mano. Tá ligado? Aí, pode ver, assim. Todo mundo de longe, assim, começa a olhar. Isso é louco. Isso é louco, rapaziada. E aí, o que vocês acham? Pneuzinho também. Não tá cantando pneu, né, mano? Então, mano. A hora que sai. Sem querer, ó. Sem querer eu solto muita embreagem, Gabriel. Tá soltando muita embreagem? É. Embreagem nem dura. Pô, mas esses pneuzinhos aqui... Esses pneuzinhos aqui... Não é aqueles pneus normais, né? Esse pneu aqui, ele já é próprio pra carro turbo, que... É borrachudo pra caramba. Pneu, pneu normal, Gabriel, não dá. Não dá? Não, pneu normal, não. É mesmo? É. Tem que ser pneu assim, mano. Acha. Pode ver que ele é mais largo o pneu, ó. Ele é mais largo. Olha a largura do pneu, rapaziada. Rapaziada, eu não tô gravando com a GoPro, tô gravando com o iPhone. A largura do pneu é bem maior. É verdade, mano. A largura dele é... Ele é diferente, cara. Ele é diferente até aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Dá pra você ver. Bem borrachudo o negócio. É, mais pra frente você tem que preparar o bolso. Parar, né? Quantos, Bruno, falou que é um pneu disso aí? Mano, eu acho que... Ai, velho. São uns 300, 400? Cada um? Os 400, quanto cada um? Cada um, mano. Nossa, você é louco. E aí, rapaziada? Deixa os comentários. A hora que a gente estiver indo embora. Vou falar pra ele dar umas puxadas aqui pra vocês verem como que... Como que tá o bagulhizão. E é isso aí, mano. O golzinho tá... Tá brabo, hein? O que vocês acham, rapaziada? Deixa aí nos comentários o que vocês acham do golzinho aí, ó. E vai ter a puxada, mano. No final, na hora que a gente estiver indo embora, vou gravar pra vocês. Vou estar dentro do polo. Eu vou trazer pra vocês aí a puxadona aí do... Do goleta. Goleta preta aí. Era o sonho do mano. Realizar um golzão turbo aí. 12 anos de sonhar esse carro. Rapaziada, 12 anos sonhando com o turbão. E agora que ele pegou a máquina, velho. Isso é louco. A situação da primeira hora que você foi pegar. Só tremendo, só. Ah, tá tremendo. Fui se parar de tremer, mano. Nossa, é... Não, eu sei, mano. Sonho é sonho, mano. Não tem o que paga, né, mano? Não precisa do seu sonho não, hein? Aí, rapaziada. A mensagem aí, ó. Quem tem sonho, corre atrás. Corre atrás que chega, rapaziada. Chega, meu baguizão. Tá aí, ó. Mais um aí que realizou. Um golzinho turbo aí. Sonho de 12 anos, cara. Sonhando aí. Desde 18, né, mano? Desde 18, mano. 18, 28 agora? Não, não ia. Não, meu baguizão tá brabo. Tá brabo, mano. Parabéns mesmo aí. E, rapaziada, fica aí. Com o final dos vídeos aí. Deixa nos comentários o que vocês acharam aí. O baguizão tá brabo, velho. Esses bancos recaram aqui. Na verdade, Gabriel, não tava que se... Que se estofala aqui, tava mais zoadinho. Tá mais zoado, mandou fazer. Ele mandou fazer, mano. E esse daí é o banco recaram original, não é? Original. Esse aqui era de outro gol, mano. Ele comprou do cara e falou, vai. Rapaziada, tá top demais. Isso é louco. Esse baguizão tá... Tá o brabo. E é isso aí, rapaziada. Deixa que você ia falar alguma coisa, mano. Pode falar. Não, ele montou, mano. Esse carro do zero. Montou do zero. Tudo que tem aí, ó. Banco recaram, motor turbo, roda. Não tinha nada disso aí. Não tinha nada, né? Não tinha nada. É, rapaziada. Desde o zero aí que foi erguido o golzinho. Era originalzão, né? Era 1.6 original? 1.8. 1.8 original. E agora tá o quê? Uns 2.1. Ah, deve estar uns 2.0, moço. É por aí. Ah, mais. Acho que é mais, hein, mano. Tá com 1,5 kg de pressão? 1,5 kg. Então, com 1,5 kg de pressão, rapaziada. Se liga. O bagunzinho tá... Então, é isso aí, rapaziada. Vocês vão ver uma puxada aí no final. Então, não sai não. Já deixa o seu like, compartilha. Se inscreva no canal, né? Pra vocês não esquecerem aí. E é isso aí, rapaziada. Tá meia-noite aí. Então, tá meio zica. Também nublado também. Depois do trampo, né? Então, depois do trampo aí, a gente saiu do trampo e já veio. E a gente vai gravar aí, rapaziada. Vocês vão ver o turbão aí andando. Aí, rapaziada. Ligadão. Como tá o bichão? Céu. Vocês vão ver agora os pipocos, pai. Vamos de polo. Olha lá, rapaziada. Bagulho chamando. Aí, rapaziada. O turbão vindo. Vocês não gostam de barulho? Ó. Cê é louco. Chama, fiote. Bagulho anda demais, rapaziada. Cê é louco. Se liga, rapaziada. Se liga no bagulhizão. Chamando. Ó o golzinho. Cê é louco. Ó. Chama. Fala aí, rapaziada. Esse bagulho tá forte. Cê é louco. Tá chamando demais, mano. Cê tá doido. Anda demais, rapaziada. Demais, demais. Cê é louco. E é difícil acompanhar o polão, hein? Falar pra vocês. Negocinho chama. É difícil acompanhar o polão.